Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é estudante de teologia. Sejam bem-vindos de volta ao curso de Teologia Contemporânea. Estão juntos, nós, todos os estudantes de teologia, professores e alunos do Seminário Teológico Betel Brasileiro, nessa jornada riquíssima de aprendizado e reflexão. Eu sou o professor Leclerc e estou aqui com você para a aula número 5. Tenho certeza que você tem muitas inquietações, tenho certeza que as aulas anteriores já mexeram com você e eu estou trabalhando ao seu lado, preparando o caminho, indo na direção já do século XVIII e do século XIX, onde a coisa vai explodir. Tem um cenário sendo montado, não sei se você já percebeu. E é sobre isso que nós estamos estudando. Prepare-se, pegue seu notebook, seu tablet, seu celular, seu caderno, seu bloquinho, sua caneta. Vamos juntos. Vamos falar hoje, na aula número 5, sobre as teologias da reforma. Vamos? Então, vem comigo. Muito bem, como já estamos estudando, já vimos nos vídeos anteriores, esse é um momento de transição global. O mundo inteiro está transformando. Então, já vimos que o homem do primeiro século, segundo e terceiro século, tem uma forma de pensar e aí constrói a teologia a partir da sua forma de pensar. Já vimos que o homem da Idade Média tem a sua maneira de pensar e reflete o mundo e fala sobre Deus e debate sobre Deus a partir da sua maneira de pensar. E agora estamos chegando na época do Renascimento, na época em que o mundo está saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna. É um mundo que era teocêntrico, está virando antropocêntrico. E, acima de tudo, há uma filosofia dominante, que é o humanismo. Já falamos bastante sobre isso na aula anterior. O humanismo para com que o homem pense diferente sobre todas as coisas. E a reforma protestante vai acontecer nesse momento de transição, do mundo que sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna. E aí você tem um pensamento humanista dominante. Ou seja, menos teocêntrico, menos teoreferente e mais voltado para o próprio homem, para o próprio coração. Tem uma sementinha sendo plantada aí que vai dar um caldo já já. Como nós vimos nas aulas anteriores, não podemos perder de vista o aspecto fundamental que envolve a reforma protestante. É um tempo mais antropocêntrico. Esse homem, essa criatura, que acredita mais em si mesma, que se vê de forma mais valorizada, que consegue perceber a realidade ao seu redor, que consegue emitir sua própria opinião, é essa criatura que vai lutar contra o domínio religioso, contra o domínio da igreja e vai se estabelecer. Ou seja, em que época da história a reforma se estabelece? A reforma se estabelece no tempo da Renascença, no tempo da mudança. E muitos desses cristãos devotos, que vão levantar a bandeira agora do livre exame, do sacerdócio universal dos crentes, são cristãos humanistas. Não tirem isso da sua cabeça. E se a gente está falando de humanismo, precisa falar de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi um importante humanista, uma figura importante da história, que questionou o poder da igreja, que questionou a venda de indulgências, que questionou o enriquecimento do clero, que questionou o domínio das pessoas. Puxa, parece até que ele era reformador, mas não era. Filósofo humanista. Inclusive, em 1524, depois da reforma protestante, houve um debate entre Lutero, o grande reformador, e Erasmo de Roterdã. E Lutero, vejam bem, olha só, como homem do seu tempo, no recorte do seu tempo, ele admite um pensamento humanista, mas ele combate o humanismo exacerbado, ele combate o exagero. E ele vai dizer para Erasmo de Roterdã, seus pensamentos sobre Deus são humanos demais. Olha só, hein? Olha só como essa afirmação de Lutero, essa preocupação do reformador vai respingar lá na frente. até porque você não é cristão de outro mundo. Essa é uma discussão recorrente nas igrejas. Ah, o cristão não pode viver no mundo, o cristão não pertence ao mundo. É verdade, espiritualmente falando, de uma forma transcendente, o cristão não pertence ao mundo, mas de uma forma tangível, prática, o cristão está no mundo, está nesta realidade. Como é que ele vai lutar contra ela? Como é que ele vai se voltar contra ela? Como é que ele vai viver uma outra coisa? Então, o cristianismo enfrenta o humanismo crescente que faz com que a criatura se aparte cada vez mais do Criador, mas, ao mesmo tempo, ele precisa dar respostas para esse tempo. E é o que o Lutero está tentando fazer aqui com o querido, o nosso queridíssimo Erasmo de Roterdã. Eu quero citar aqui, nesse momento, um pensador católico, mais recente agora, no século XX, Thomas Merton, que lembra muito essas discussões do século XVI. Ele diz, em um dos seus textos, em um dos seus escritos, que a nossa ideia de Deus nos diz mais sobre nós mesmos do que sobre Ele. E, de fato, como você percebe, como você consegue observar através dos nossos estudos, a coisa vem mudando. Que coisa que vem mudando? O homem vem mudando. Deus não muda, a Bíblia não muda, o tempo não muda, o plano eterno não muda, mas nós vamos mudando. E vamos enxergando a vida de outra forma. E, agora, a discussão é essa. O que Deus é, de fato? O que é a fé, de fato? Se não o que nós pensamos sobre ela. Essa é a discussão. E o Thomas Merton coloca isso com muita propriedade. Essa é a discussão entre Lutero e Erasmo de Rotterdam. Obrigado com o seu ponto de vista, Erasmo. Você está humano demais aí na sua leitura, na sua percepção. Pergunta! Pergunta para a nossa aula. A reforma protestante foi um movimento moderno, mais humanista, mais voltado para o homem, mais voltado para a sociedade, para a cultura, ou foi um movimento medieval, transcendente, voltado para o espiritual, num outro patamar, levando o homem a mergulhar em si mesmo? O que você acha? Bom, preste atenção no que nós estamos lendo agora para você pensar junto comigo. Olha só que coisa interessante, né? Lutero, certamente, era um homem medieval, porque ele vem de uma época mais teocêntrica, mais teoreferente, onde o homem está anulado. Ele vem de uma época onde o homem, o ser humano, não representa muita coisa. Isso nós já estudamos. Mas, a forma como ele se comporta, a forma como ele se revolta, se rebela contra o sistema católico romano e se posiciona é uma atitude muito mais moderna, muito mais secular, muito mais humanizada. Então, nós temos corações medievais, corações que buscam Deus como referência, corações teoreferentes, teocêntricos, num mundo mais contemporâneo, num mundo mais moderno, com atitudes mais modernas, com atitudes mais centradas nas próprias preocupações do homem. É ou não é muito interessante isso? Isso mostra já o início de um novo tempo, um tempo mais dicotômico, não diria dicotômico, mas um tempo mais paradoxal, acho que sim. O que você já aprendeu aqui? Algo que nós já repetimos tantas e tantas vezes, que a teologia existe, é criada, desenvolvida e construída para dar respostas ao seu próprio tempo. E a teologia da reforma, ela foi dominada basicamente por duas perguntas. Como posso alcançar um Deus gracioso uma vez que a igreja tinha colocado sobre a sociedade uma repressão muito grande, um domínio muito grande, então Deus é muito mais juízo do que gracioso e como posso encontrar a igreja verdadeira? Entende? Esse homem de coração medieval que é Lutero e seus seguidores, esse homem quer uma vida teoreferente, ele quer uma vida teocêntrica, mas ele não se submete mais a um domínio absoluto da igreja porque esse homem ele já não é mais tão medieval assim. ele tem um olhar humanista, ele acredita em si mesmo, ele acredita nas suas percepções, na sua expectativa, na sua capacidade de perceber as coisas, então ele questiona, ele questiona inclusive a veracidade, a qualidade, a verdade da igreja. Será que existe uma igreja verdadeira? Será que eu posso encontrar? Ou seja, Lutero e os reformadores, esse grupo de pessoas traz uma perspectiva nova. Que perspectiva nova é essa? Precisamos de uma teologia adequada ao nosso tempo. A teologia medieval já não atendia mais a realidade desse tempo. A teologia medieval ela perdeu a sua força. Por quê? Porque esse homem agora, esse homem do século XVI, diante das grandes navegações, diante da Revolução Copernicana, diante do mercantilismo, diante da queda do feudalismo, diante de tantas e tantas novas expectativas, ele tem uma percepção nova do Criador e ele precisa de uma resposta para isso e precisa também dar resposta para este momento. Você percebe o que estamos falando? percebe o caminho da reflexão que nós estamos seguindo? A época de Lutero é uma época de grande inquietação. Descobrimento das Américas, imperadores sendo substituídos, reis caindo, mudança de perspectiva religiosa, a Igreja Católica perde a sua supremacia, as tentativas de reforma anteriores foram esmagadas, mas algo novo surge, grandes artistas como Da Vinci, por exemplo, e a sua famosa obra do homem vitruviano, colocando o homem no centro de todas as coisas, Copérnico, que diz que a Terra não é o centro, mas ela gira em torno do Sol. Nossa, muita coisa mudando, muita coisa em transformação, o mundo pegando fogo e os reformadores precisando oferecer a esta sociedade uma resposta convincente. Nesse slide, você vê o tipo de teologia que se fazia na época. Inclusive, qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. O Tetzel, adversário de Lutero, que dizia por onde passava que todas as vezes que uma moeda caia no fundo do cofre, uma alma ia direto para o céu. Esse é o tipo de teologia que se combatia porque essa era a teologia que prevalecia e para você romper com esse domínio, você precisa de um pensamento diferente. Então, é assim que nós cristãos pensamos, sabe? Nós, que somos cristãos, cremos que Deus está no controle da história e as mudanças de filosofia e de pensamento contribuem para que essa mudança aconteça. Esse é mais um aspecto histórico que nós devemos considerar. O discurso à nobreza alemã, o discurso reformado que foi feito à nobreza alemã. O que que o discurso ensinava? Olha aí uma nova teologia sendo propagada. O que que esse discurso dizia? Que todos os cristãos são sacerdotes. Que todos os cristãos podem interpretar a Bíblia sem a ajuda do Papa, nem dos padres. E que esses sacerdotes, já que são sacerdotes, eles têm autoridade para, inclusive, pedir que um concílio se reúna. Certo? Que um concílio seja estruturado para garantir alguma coisa, para solicitar alguma coisa, para realizar alguma mudança. Isso é importantíssimo para nós. Você precisa entender e você certamente já está entendendo que o pensamento humanista, essa nova maneira de enxergar a vida e a sociedade, fez com que uma outra teologia fosse construída. Uma teologia debaixo do poder de Deus, debaixo da soberania de Deus, porém, capaz de agir com mais autonomia. é a teologia da reforma. Bom, então, está aí diante de você, de uma forma bem resumida, a teologia de Lutero. A verdadeira autoridade pertence apenas às escrituras, a justificação é apenas pela graça e vem apenas pela fé e a nova visão da vida cristã é independente. percebam que o pensamento humanista, o pensamento renascentista desse novo tempo, dessa nova fase do mundo, permitiu, possibilitou a existência de uma fé cristã que não depende da igreja, instituição. Está vendo? Uma fé cristã livre para crer apenas na escritura, para crer numa salvação que não passe pela religião, para crer numa capacidade própria de tomada de decisão, de oração, de ir à presença de Deus. Eu sei que agora, quando você lê isso, como você assiste a aula, você deve até pensar, nossa, mas isso é muito óbvio, porque os caras demoraram tanto para chegar a essa conclusão. Entretanto, é óbvio agora, mas para você chegar a essa conclusão no século XVI, você tinha que romper com muita coisa, cara. Então, coloque isso na sua cabeça. Toda vez que os cristãos buscam, procuram dar respostas teológicas ao seu próprio tempo, eles vão sofrer, eles vão enfrentar dificuldades, eles vão enfrentar barreiras, porque eles vão precisar romper com muitas questões que já estão consolidadas. nesse aspecto, a teologia militar, ela pode ser resumida com três adjetivos, ou pode ser sintetizada com três adjetivos. Ela é bíblica, ela é existencial, e ela é dialética. Ela é bíblica por quê? Porque eu posso interpretar a Bíblia sozinho, e eu não dependo de que alguém interprete isso para mim. eu posso construir a minha própria fé a partir da escritura. Você não tem noção, não tem noção de como isso é libertador, e ao mesmo tempo, de como esta afirmação vai abrir portas para um monte de coisas lá na frente. Em segundo lugar, a teologia de Lutero, ela é interdistencial, ou seja, ela passa por dentro da pessoa. Ela é corandeu, na presença de Deus, e ela é coro ao mundo, na presença do mundo. E aí, é exatamente aí, é daí que vem a natureza dialética da teologia de Lutero. Isso significa que a teologia se torna algo paradoxal, o que antes era dogmático, era de cima para baixo, era imposto, não tinha discussão, era horizontal, agora é paradoxal. é possível que tenhamos uma convivência entre justos e pecadores, a igreja é ao mesmo tempo visível e invisível, a palavra de Deus, a fé cristã é construída a partir da lei e da graça, há uma tensão, há uma tensão como o John Stott costuma dizer, costumava dizer, mas ainda diz nas suas obras, o famoso já e ainda não, é uma tensão constante, o que antes era muito dogmático, era muito tranquilo, agora é tenso. Você percebe como há uma mudança de perspectiva muito grande e como principalmente esse movimento da reforma vai abrir caminho para muitas coisas? esse fenômeno de mudança não aconteceu apenas com Lutero, quero citar mais alguns aqui, Zwinglio em primeiro lugar, que inclusive é pouco citado nas comunidades cristãs, mas teve um papel muito importante na igreja, Zwinglio é considerado por muitos o mais humanista de todos os informadores, ele era tão humanista que ele misturou filosofia com religião, ele acreditava que Sócrates, Platão e muitos outros filósofos estavam na eternidade, estavam no céu, para ele filosofia e teologia eram basicamente a mesma coisa e ele ensinou muitas coisas importantes como por exemplo a predestinação incondicional e essa perspectiva dele tinha a ver com essa crença humanista de que a presença de Deus estava dentro deste homem desta criatura transformada pelo Criador, ou seja, uma espécie de empoderamento a partir da fé cristã. E outro reformador que eu quero citar aqui é João Calvino. Calvino, 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 agora é que eu quero ver. Calvino dedicou praticamente toda a sua vida à interpretação da Escritura. É um homem muito bem preparado, muito qualificado, considerado por muitos o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, que nos ajudou a ter uma profunda compreensão da doutrina cristã e deixou um legado para nós enorme. Mas, lembre-se, antes de ser teólogo, ele foi humanista. Então, ele acreditava no próprio taco, né? Era muito menos místico, muito mais posicionado, respaldado pela sua própria compreensão. É importante que você tenha isso em mente, que o reformador humanista valoriza a sua própria percepção e a sua própria capacidade, dando, portanto, muita importância a algo que na Idade Média não havia tanto importância assim. não tinha tanta importância assim, que é a razão. A razão que é um aspecto que passa pela transição, você tem aí até a Idade Média uma perspectiva muito mais subjetiva, muito mais mística, muito mais platônica, contemplativa, mas na transição a partir da filosofia humanista, seguindo o Renascimento, você passa a ter uma perspectiva da vida muito mais racional. Então, se hoje nós temos uma interpretação sólida da Escritura, é porque você pode encontrar na história, é porque a Igreja conseguiu encontrar na história teólogos muito racionais, muito centrados, influenciados pelo seu próprio tempo, eles conseguiram ensinar a Bíblia à luz da própria razão. Foi a partir dessa forma de enxergar a vida que Calvino estabeleceu alguns pressupostos importantes. Primeiro, que a Bíblia é a prova última de autoridade, é Deus que dá autoridade a ela. Então, os crentes, os cristãos, têm um encontro com Deus a partir da palavra, a partir do estudo da palavra, a partir da reflexão na palavra, a partir do seu próprio pensamento. Veja, sem o humanismo, sem a reforma, nós não teríamos essa coisa da participação humana, mas agora existe uma participação humana, um envolvimento com a autoridade das escrituras. E é a partir desta fé, desta leitura e desta crença que o Espírito Santo envia, então, o seu poder e acontece a iluminação. Portanto, o exegeta, o intérprete, deve se aproximar com a cinco, compromisso, dedicação e, sobretudo, humildade e reverência diante da escritura, permitindo que a escritura, assim, ilumine a sua mente, o que antes era só coração, agora passa pela mente também. Inclusive, tem um livro lá famoso, do John Stott, Grega também pensar que fala exatamente sobre isso. Qual é o objetivo da interpretação? Edificar a igreja. Edificar a igreja. Mas, lembre-se, essa edificação não pode ser alienada, ela tem que estar vinculada à realidade. A edificação precisa ser uma ferramenta que prepara o cristão para viver a vida na sua realidade. E, nesse sentido, a palavra de Deus, a escritura, é seu próprio intérprete. Vejam, prestem atenção no que estamos estudando. Veja só, os sólidos, como é que eu posso dizer, as sólidas bases, as sólidas colunas da reforma protestante, que colocaram a Bíblia em primeiro lugar, que colocaram a Bíblia no centro de todas as coisas, essas bases só puderam ser erguidas a partir de um pensamento humanista. E, obviamente, isso influenciou os reformadores na sua tomada de decisão. Ninguém consegue pensar ou tomar decisão longe do seu próprio tempo. E foi assim que aconteceu na vida desses homens que se dedicaram ao ensino e à formação da teologia. Há uma teologia aqui nova, uma bibliologia voltada para o uso, a utilização da razão na formação, no estudo, no crescimento, no próprio desenvolvimento. Há uma clara mudança de perspectiva na teologia. A teologia que antes era totalmente teocêntrica, teoreferente, subjetiva, contemplativa, agora ela é muito mais racional. Ou seja, para você interpretar, para você entender a Bíblia, ensinar a Bíblia, você precisa de clareza, precisa conhecer a intenção do autor, precisa perceber as perspectivas históricos gramaticais, usar, inclusive, o conhecimento secular, filosofia, geografia, linguagem, e só assim você pode interpretar, fazer teologia e pregar. Rapaz, eu vou te falar, é sensacional. E vou te dizer outra coisa, preste atenção, nós estamos agora diante de uma mudança ainda maior. Além de tudo que já aconteceu, um novo tempo está vindo, que é o tempo do iluminismo. E por causa desse novo tempo, construído em cima da teologia da reforma, novos teólogos virão com novas perspectivas. E aí, o que você achou dessa aula? Foi boa? Você consegue perceber as mudanças acontecendo diante de você? Se você gostou, se inscreve no canal, dá o like, marca o sino e se prepare para a próxima aula. Agora, olha, vamos dar um salto e você vai perceber como foi importante começar o estudo da teologia contemporânea a partir dessa perspectiva. Eu estou muito animado, espero que você esteja também. Eu sou o professor Leclerc e aguardo você para o nosso próximo encontro, aula número 6, onde falaremos sobre o iluminismo, Kant e Sleimahe. Oi? Sleimahe. Sleimahe. Vou esperar por você. Vou esperar por você. Próxima aula, aula número 6, curso de teologia contemporânea. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos. Sleimahe.